Música Tudo bem com vocês meus amores? Bom, hoje eu vim gravar mais um vídeo de maquiagem pra vocês E hoje é inspirado na Kylie Jenner, nas maquiagens dela Que eu sou apaixonada nas maquiagens da Kylie E eu vim trazer essa maquiagem pra vocês, inspirada nela É super no tom de marrom, exatamente do jeito que ela vai fazer E eu já fiz mais um vídeo de maquiagem da Kylie Uma coisa mais extrovertida, mas eu vou postar depois desse Porque eu ainda preciso gravar a introdução Mas eu espero muito que vocês gostem Se você já gostou da maquiagem, se você já viu e falou assim Nossa, que legal, aparecem as maquiagens da Kylie Já deixa o seu like aí no vídeo E não esquece de se inscrever no canal O vídeo tá bem longo, gente, então por favor, tenham paciência Mas eu tô explicando tudo bem direitinho, tá bom? Então vamos lá ver o vídeo Amores, então vamos começar pela pele Eu já vou avisando que eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Porque eu vou conversar com vocês Vou falando tudo pra vocês Então eu acho que vai demorar um pouquinho Mas vamos lá Eu vou começar aplicando o Clindo Que vocês sabem que é o... Em todos os meus vídeos eu sempre falo dele É o que eu mais uso E é um creminho, gente Ele deixa a pele um pouquinho mais lisinha E ele tira oleosidade Então eu amo passar ele Porque minha pele é bem oleosa E porque ele deixa a pele bem, assim, siliconada, sabe? Então eu acho que é muito bom pra passar maquiagem Então eu sempre aplico ele primeiro Em seguida eu venho com o primer Eu tô usando esse aqui da Avon mesmo Que é o... Primer facial efeito mate O meu já tá até acabando Então eu passo aqui, né? Depois que eu passei o primer O Clindo Eu deixo a pele secar um pouquinho Então eu vou esperar um pouquinho E volto pra vocês Derem passando a base Se é secado um pouquinho Eu venho com a base que eu mais tenho usado no momento Que é essa aqui Mate da Ruby Rose Então eu vou passar aqui com os dedos Ai, tem um cabelo aqui Vou aplicando assim, ó Ó Aí passei a base Agora eu vou para a sobrancelha A sobrancelha da Kylie Ela é muito desenhada Muito direitinha, assim Então vamos dar uma investida aí Na correção da sobrancelha Pra ficar bem parecida com a dela Se eu achar o meu lápis de sobrancelha A gente vai fazer Ai, achei Então, ó Primeiro eu dou uma penteada Esse lápis aqui é da Avon, tá? Eu gosto muito dele O meu tá sem ponto Então eu vou apontar E já volto Sobrancelha Já apontei o meu lápis E eu vou Eu vou, gente Seguindo a direção da minha sobrancelha mesmo E eu só dou uma aumentadinha Tá? Mas eu gosto que ela fique bem Marcada Porém não Tão Artificial Aqui na frente Eu gosto de deixar mais quadradinho Então eu até passo o dedo Assim, ó Pra deixar ela bem retinha Isso já é muito de Pessoa pra pessoa E aqui Aqui a gente deixa ela bem Puxadinha A Kylie também deixa assim Tá? Ó Diferença Uma da outra Porque aí fica bem certinho Bem preenchidinho Eu vou fazer a outra E venho mostrar pra vocês Como é que eu corrijo em volta dela Gente, agora que eu já preenchi Eu vou dar uma corrigida Em volta A gente vai pegar um corretivo Tá? Vou pegar esse aqui Em bastão Eu vou passar aqui embaixo Ó Esse aqui tá meio amarelado Eu acho que eu vou pegar Um mais claro Mas é basicamente isso A gente passa em volta mesmo Da sobrancelha Que já faz muita diferença Isso, gente Aí eu vou pegar Um pincel Mais fininho Assim, ó E a gente dá aquela delineada Em volta Da sobrancelha Pra ficar bem Bem certinha mesmo Ó Que aí já até limpa os excessos Sabe? Então tem que fazer bem direitinho Bem rente Brancelhas corrigidas Agora vamos para as sombras Gente, a Kylie Ela usa sempre Os mesmos tons de sombra Você pode perceber isso Então hoje eu vou usar Essa sombra Que vocês já devem estar Cansadas de ver Que é a Cor Grey Da Louis Ansi Mas que é muito Um tipo de cor Que ela usa muito Nos Nos Nas maquiagens dela Vou usar também Essa aqui Que é a 05 Acho que é da Yves Beauty E vou usar também A minha Naked A Naked 3 Daí eu vou usar um pouquinho Dessa sombra aqui Que é a Burn Out E um pouquinho da Dust E talvez um pouquinho da Nanner Que é essa aqui, ó Então eu vou mostrando pra vocês No vídeo O que eu tô usando Primeiro eu vou passar na minha pálpebra Um pouco de corretivo Você pode passar fixador de sombras O que você quiser Só pra sombra Ficar mais pigmentada E Eu vou fazer um olho, gente E venho mostrar pra vocês O outro Como é que eu fiz Pra não ficar muito longo O vídeo, tá bom? Pessoal, já fiz esse olho, ó Tá? É um olho super simples De fazer Agora vamos para o outro Eu já falei pra vocês Que eu passei corretivo, né? Na pálpebra Então o que a gente vai fazer, gente? Eu sempre gosto de fazer isso Porque eu acho que define Muito mais fácil Onde a gente quer que a sombra vá Então eu vou passar Vou pôr aqui O meu Minha fita crepe Vocês já estão acostumadas, né? De eu usar Porque, né? Já é uma rotina minha mesmo Quando eu faço um olho Mais esfumado E eu vou começar, gente Usando as duas sombras Que eu mais uso, né? Que vocês Já mostrei pra vocês Que são essas duas E eu vou fazer uma misturinha Das duas Com um pincel de esfumar Esse aqui é o W209 Da Macrylan Então eu vou misturar As duas sombras, tá? Que é muito no tom Que ela usa E a gente vai só esfumar aqui Por enquanto, ó Gente, esse olho É muito fácil de fazer O olho da Kylie, gente Ela usa quase sempre As mesmas maquiagens Então É muito fácil Ó A gente só vai aplicando Esfumando Levemente, tá, gente? A mão bem leve E fica assim Tá? Agora A gente vai usar A sombra Noner Com a Limit Que é essa daqui E essa Não Essa E essa Tá? Que são as sombras Mais claras Da paleta opaca Eu vou misturar As duas também E vou passar aqui Na pálpebra É muito tom De maquiagem Que ela usa, tá? Que é mais Marronzinho Porém um pouco Lilás Eu não sei Eu sinto que a maquiagem Dela tem um fundo Lilás Ó E gente Pro olho Na pálpebra Basicamente isso Agora a gente vai iluminar Ela sempre ilumina Muito bem Abaixo da sobrancelha Então a gente vai iluminar Eu tô usando Esse lápis aqui Que é metade Iluminador E metade Lápis normal Da Avon Tá? O meu é O iluminador Chocolate Eu vou pegar Um pincelzinho Mais fininho Assim E vou Espalhar Essa sombra Essa sombra não Esse lápis E pra ficar bem Iluminado mesmo Do jeito que ela usa Porque a pele dela É sempre muito iluminada Eu vou usar essa sombra Que eu sempre mostro pra vocês Que é a C5 Da Makeup FZ Sempre falo Dessa sombra Pra vocês Vou passar aqui Ó Pra dar aquela Iluminada E a gente volta Com aquele pincel Desfumar A gente não vai pegar Mais sombra Só com o sujinho Do pincel mesmo A gente faz assim Só pra não ficar Marcado Tá? Ó E é isso Gente Para o olho Uma parte de cima É isso Olha que facilidade Cara Vocês nunca fizeram Viram um tutorial Tão fácil Agora Na linha d'água A gente vai passar O mesmo lápis Iluminador E eu vou utilizar As duas sombras Que a gente utilizou Em cima A gente vai esfumar Embaixo E eu vou adicionar Mais uma sombra Também Então vamos lá Eu vou pegar mais a marrom Do que a A outra A gente vai esfumando E gente Eu quero ligar Essa parte Com a parte de cima Então a gente vem aqui Vai fazendo um risquinho Pra ligar O esfumado De cima Com Os cílios Inferiores Ó Ó Vai ficar bem Certinho O esfumado Ó Esse pincel Que eu tô usando É o da Zali Que ele é de lábios Número 08 Mas eu uso ele Pra fazer Sempre essa parte De baixo do olho Que eu acho Que funciona super E eu vou pegar agora Gente A sombra Factory Que é este Marrom Que Ele é um pouquinho Cintilante Porque eu quero Que a parte De baixo Dos olhos Deixa eu só tirar Um pouquinho Desse zoom Eu quero que a parte De baixo Dos olhos Fique Bem Mais marronzinha Sabe Então eu vou esfumar Com Esse marrom Mais escurinho Só aqui embaixo Tá E agora Eu vou A Kylie Gente Ela quase nunca Eu quase nunca Vejo ela de delineado Então o que a gente vai fazer A gente vai pegar Uma sombra preta opaca Qualquer uma que você tiver Na sua casa E vamos pegar Um pincel chanfrado Bem fininho Deixa eu achar o meu Aqui ó Esse também é da Zalik Não Esse é da Miss Friend E eu vou pegar Essa sombra preta opaca Eu vou fazer Como se fosse um delineado Só que bem rente aos cílios Isso gente Também dá a impressão Que seus cílios são maiores Então ajuda muito É um detalhe Só nos olhos Ó Fica bem minimalista mesmo E Gente Gente É Rente aos cílios Superiores Eu vou passar esse lápis Que a gente passou aqui Na linha d'água Só que do outro lado Que é a cor chocolate Eu vou passar aqui ó Só pra ficar mais marronzinho E eu vou iluminar O cantinho interno dos olhos Com a sombra Dust E a Factory Que são essas duas aqui Bem pouquinho gente Eu vou misturar um pouquinho Com a Mugshot Que é essa Então eu vou misturar Uma mistureba gente Uma mistureba E tipo o olho foi isso Então é super fácil Tá Eu vou mostrar pra vocês A maquiagem da Kylie Que eu me inspirei Vou deixar aqui do ladinho Pra vocês verem qual que é E assim É uma inspiração Então não vai ficar Exatamente igual né E agora a gente Vai iluminar a pele Então eu vou usar corretivo Vou usar esse corretivo Da Ricoche O meu na cor Claro Que ele é meio amareladinho Então eu vou passar aqui ó Com aquele Aquela técnica Eu vou usar o pincel Vou usar esse pincel de base mesmo Esse Pra gente conseguir Contornar aqui em volta dos olhos Sem retirar a sombra Porque as vezes a esponjinha Vai acabar retirando Sabe Então ó Pode até passar o dedo A gente já dá uma limpada aqui ó Em volta do Dessa sombra né E gente Agora eu vou pegar O pincel Vou pegar o O pó compacto Translúcido Com essa esponja ó Eu vou passar aqui E eu vou Colocar aqui Vai ficar um pouco branco Mas depois a gente vai Esfumar Tá É pra Fixar bem o corretivo Então ó Eu não sei se tá dando Tape muito aí Mas tá um pouco branco Mas a gente vai arrumar Tudo isso E gente Pro bronzer O que que eu vou fazer Eu vou usar esse aqui Da Ai gente Eu não lembro a marca Eu acho que é da Beauty Ai não vou lembrar É esse tom aqui ó De bronzer E eu vou usar junto com esse Da Louis Ancy Que é o na cor B E eu vou misturar os dois Porque a Kylie Geralmente Ela não usa É Blush Então é mais o contorno Mesmo Que faz a diferença Nas maquiagens dela Então a gente vai Passar Acho que eu Limpei demais O pincel O pincel quase nada Ó Antes do pó né Porque eu gosto De passar antes Porque se eu tiver Se eu tiver que corrigir Alguma coisa Tipo se tiver forte Eu já corrijo Com o pó Então eu venho aqui ó Passando a papada Né gente Pouquinho na testa Minha testa não é grande Mas eu gosto de Fazer aquele C aqui né Ih gente É isso Agora vamos para o pó O pó que eu vou usar É o que eu mais tenho usado Mesmo Que é esse aqui Da Avon O mate E eu vou passar agora Mais nas áreas Que eu não passei nada Ó Então vai ser aqui Tá só uma esfumada aqui Maris E a gente já esfuma Aquele branco Que ficou E testa Olha gente Agora vamos para O iluminador É Eu não vou passar o iluminador Deixa eu ver se eu consigo Passar o iluminador Que eu tenho aqui Porque ele tá zoado Gente Ele tá caindo em todo lugar Inclusive acabou de cair Olha isso Ele tá muito zoado Se você quiser me doar Um iluminador Estou à disposição Para aceitar Tá Mas eu vou passar ele mesmo Ele é bem Brilhoso Ó Ó A gente espalha Olha Se você quiser contornar O seu nariz Isso aqui ó Um arco da capida Se você quiser contornar O seu nariz Você pode contornar Acho que eu vou dar Só uma contornadinha De leves Pra poder ficar Na maquiagem completa E a gente passar O iluminadorzinho Ali Ó Tem uma pequena contornada E já vou passar o iluminador Aqui na pontinha do nariz Faz toda a diferença Gente E agora a gente vai pro rímel Gente Porque a maquiagem Praticamente foi essa Não tem mais muito o que fazer Aí eu bati a mão aqui Deu uma virada Mas não tem mais muito o que fazer Gente É basicamente isso mesmo É Agora eu vou passar rímel E antes eu vou passar um Curvex Pra ficar um cílio bem grande Nossa gente Fiz maior bagunça Com as minhas maquiagens Por isso que eu tô arrumando Ó Cuidado pra não pegar pele Eu poderia colocar os cílios postiços Mas eu não gosto Então vou colocar E eu vou usar a máscara Três máscaras de cílios Gente Três Sim Eu vou usar a Super Choque A Drama E a Big Impact Que é a minha preferida Da vida Então primeiro eu vou começar Vou começar com a Drama Vou passar Gente Já volto pra mostrar pra vocês Os cílios Gente Já passei o rímel E agora nós vamos para os lábios E nos lábios gente Eu vou usar dois batons Se você usar só o cacau Ele é muito parecido com o True Brown K Só que aí você tem que passar um fundo mais escuro Pra ficar bem escurão mesmo Eu já quero fazer uma misturinha Pra ficar mais uma coisa assim Gambiarra Então eu vou passar esse lápis aqui Da Louis Ancy L887 Pra contornar os meus lábios Peraí deixa eu tirar os meus lábios Então vocês vão ver Ó Aí ó Depois que eu passei o lápis Eu vou vir com o batom Que é o cacau E vou passar E aí gente A gente vai esperar dar aquela secada Pra gente vir com outro batom por cima Que é o que vai dar o tchan na maquiagem Uma leve secada o batom Agora eu vou usar o Nude Vitória Da Eudora Que tá sendo o batom que eu mais uso na vida Então eu vou passar ele por cima E ele tem um fundo mais acinzentado Lilás assim Então Acho que fica bem parecido Com os batons da Kylie Meus amores Então foi isso Essa foi a make Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu tentei me inspirar o máximo possível Nas maquiagens da Kylie Se você entrar no Insta dela Você vai perceber que todas as maquiagens dela São mais voltadas pro marrom mesmo Então Eu espero muito que vocês tenham gostado Que vocês aproveitem muito essa maquiagem Se você é novo aqui no canal Não se esquece de se inscrever De deixar o seu like, tá? Tô sempre postando vídeos de maquiagem Sobre várias coisas de beleza E eu queria deixar um recadinho Eu fiquei sabendo que tem vários meninos Que estão assistindo os meus vídeos E eu achei isso super legal Só que eles estão cobrando vídeos Para o público masculino, gente Porque o meu canal foi criado Mais pro público feminino Nunca imaginei que iam ter meninos me assistindo Então se vocês, meninos Que gostam dos meus vídeos Querem que eu fale alguma coisa aí Sobre, né Pro público masculino Me deixem aqui nos comentários Pra eu saber Porque eu fiquei super feliz De saber disso Mas Eu preciso da ajuda de vocês Tá bom? Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo Tchau Tchau